Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Prédios públicos, históricos ou privados são alvos de pichações cotidianamente. No quadro Fazendo Bem, vamos conhecer o trabalho da Missão Belém. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre patrimônio cultural. Hoje é terça-feira, 21 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas são relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? Qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite. Principalmente a tendinite supraespinhosa. E também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais, pessoas que carregam muito peso, que têm que manter muito tempo os membros elevados, eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta, Cássia Rodrigues, passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física. Eu tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei, se eu treinar hoje, treino e tenho que dar aula de nessa noite. Quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo para aliviar as dores, até uma forma de prevenir também. Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, eu já não exagero em outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, que faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação, tanto o joelho, tornozelo, coluna, então isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões. Primeiro, e como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, a gente está na parte de fortalecimento, né, de toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente. Agora que não acontece de novo, há lesões, prevenir outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto a você se está com dor. Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação, a eletroestimulação de recuperação que nós fazemos na clínica, né, que é uma parte de choque, né, e essa parte ajuda a recuperar, a parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento. É importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que, com que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, ela diz, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Se chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos ou desgaste intenso, também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso, muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose e não melhoram por conta disso, né, tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E, além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei, são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões chondrais, que também dão por movimentos repetitivos, uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, né? Não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. Olá, eu sou a Alessandra Cayate. E a minha dica de saúde de hoje, com relação à saúde oral, é a escovação. Então, toda vez que você comer algum alimento, você deve removê-los imediatamente. A Polícia Federal realizou, no período de 13 a 17 de novembro, a operação denominada Gulpia Glabra, com o objetivo de reprimir a ocorrência de crimes ambientais em rodovias federais. Nesse período, policiais rodoviários federais intensificaram a fiscalização de veículos transportadores de produtos de origem florestal e de madeiras que atuavam de forma irregular e alimentavam o comércio ilegal de produtos florestal no nordeste paraense. Em Ipichuna, por exemplo, na comunidade Lacraia, três pessoas foram flagrados cerrando toras de árvores sem licença de operação e atuando de forma clandestina na região. Além disso, estavam utilizando motosserra sem o devido registro nos órgãos ambientais e um trator para deslocar as toras de árvores até o caminhão transportador. Diante das irregularidades constatadas, foi efetuada a prisão de duas motosserras e aproximadamente 50 metros cúbicos de madeira em tora. Os três envolvidos no crime ambiental foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Ipichuna. A falta de responsabilidade no trânsito provocou mais de 5 mil acidentes de trânsito na capital paraense. Este ano, os números do Departamento de Trânsito do Pará revelam que uma das vias mais perigosas da cidade é a Avenida Augusto Montenegro. Cerca de 5.500 acidentes de trânsito foram registrados em Belém este ano. A quantidade de pessoas internadas superlota os hospitais da capital paraense. A falta de responsabilidade no trânsito traz números que assustam. No ano passado, por exemplo, foram registrados 9.435 acidentes, aproximadamente 25 acidentes por dia. Este ano, até o mês de agosto, já foram registrados 5.609 acidentes. Uma das avenidas mais perigosas da cidade é a Avenida Augusto Montenegro, segundo o DETRAN. Ainda de acordo com o DETRAN, as principais causas de acidente são Falta de Atenção, com 1.808 casos, Manobre Regular, com 450 casos e Desrespeito à Preferencial, com 300 casos. As certidões de nascimento, casamento e óbito passam a ser diferentes a partir de hoje. O Conselho Nacional de Justiça mudou os registros. Todas as mudanças passam a valer em todo o Brasil. E em todas as certidões, o número do CPF passa a ser obrigatório. A intenção é que o documento se torne o número de identidade civil único. E em setembro, foi sancionada uma lei que muda as regras para registro de nascimento e casamento, que, entre outros pontos, permite que a certidão de nascimento indique como naturalidade do bebê o município de residência da mãe, em vez da cidade onde ocorreu o parto. Defensores das mudanças nas regras de registro argumentam que pequenos municípios não têm maternidade, o que obrigava as grávidas a se deslocarem para outras cidades para darem à luz. Nesses casos, pode acontecer de o bebê ser registrado em uma cidade com a qual os pais não tenham vínculo afetivo. Vamos falar agora de patrimônio arquitetônico. Na entrevista de hoje, vamos conversar com Tatiana Borges, técnica do IFAM. Vamos entender como está a situação atual dos patrimônios históricos aqui em Belém. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nós recebemos muitas dúvidas a respeito, principalmente, da conservação e modificação dos patrimônios históricos, e não só de Belém, mas de todo o estado do Pará. A gente sabe que é um estado rico aí na conservação dos nossos casarões históricos. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficar com alguma dúvida, você pode mandar mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. O número é o 988023444. A Tatiana Borges, ela é técnica em arquitetura do IFAM e está aqui com a gente para ajudar a tirar todas essas dúvidas. Tatiana, chegou para a gente algumas perguntas. A primeira delas é a do Carlos Rodrigues. Ele mora no bairro da Condor, aqui em Belém. E ele diz assim, a minha avó tem uma casa antiga na cidade velha. Quando eles falam antiga, quer dizer que é uma casa histórica, né? Mas eu gostaria de transformá-la em um restaurante. Ele pode fazer isso? O bairro da Condor, no momento, ainda não tem um tombamento específico, né? Mas, de qualquer forma, quando você tem um imóvel antigo, ele pode sim ser reformado. No caso, ele seria adaptado para um restaurante, conforme também o grau de preservação do imóvel. Às vezes, a gente tem um imóvel que quer preservar a sua fachada. Então, interiormente, no interior é mais fácil de você fazer uma reforma mais ampla. Mas, ainda assim, quando você tem um imóvel preservado interior pelo interior, você também consegue fazer algumas adaptações, mantendo o partido, os materiais originais da casa e adapta para fazer o seu restaurante, como nós já temos alguns exemplos aqui na área central da cidade ou qualquer outro uso que seja compatível com o estilo do imóvel. Aí, para que ele faça esse procedimento? Ele deve procurar a prefeitura, diretamente o IFAM? É, no caso, quando o imóvel se localiza nas áreas tombadas, que envolvem os bairros centrais de Belém, parte do bairro da Campina, Cidade Velha, no caso da área de entorno, até pegam uma parte do bairro do Reduto, da Batista Campos. Quando o imóvel está localizado nessas áreas, aí, no caso, a pessoa tem que se dirigir para aprovar o projeto ou serviço nos órgãos de patrimônio, que podem ser da esfera federal, estadual ou municipal, dependendo da localização. O ponto de partida é a pessoa ir na Secretaria Municipal de Urbanismo e lá eles direcionam, informando sobre quais órgãos o projeto tem que ser aprovado. Tá certo. Outra pergunta é do Antônio Silva. Ele mora em Vigia, aqui na região nordeste do Pará, e ele diz assim, ele tem o interesse em adquirir o imóvel próximo à Igreja de Pedra, só que ele está muito deteriorado. Ele quer saber, o custo de uma obra de restauração de um imóvel desses é elevado? No caso de Vigia, o IFAM tem o tombamento da igreja e os imóveis que ficam às proximidades, o projeto também tem que ser analisado e aprovado pelo IFAM. Quando o imóvel está em um estado realmente de abandono avançado, sem cobertura, às vezes até com muita vegetação dentro, obviamente o valor de uma obra de recuperação é muito maior. Quando é um imóvel que às vezes fica fechado pouco tempo, mas é feita uma manutenção do imóvel, aí o custo de você fazer essa obra de restauração é muito mais em conta, depende do grau de deterioração do imóvel. É claro que também uma reforma é uma obra mais simples e uma restauração é uma obra mais delicada porque você pretende recuperar os materiais originais. Então a obra de restaura tem um valor um pouco mais elevado do que a obra de reforma comum. Mas quando você faz a manutenção do imóvel, você já evita um valor maior para fazer uma obra de restaura. Para essa obra de restaura, por exemplo, Tatiana, ele consegue algum tipo de recurso, apoio, seja do IFAM, seja dos governos, ou municipal, federal ou estadual? No momento, para fazer a obra em si, não. O que ele teria seria benefício de isenção de algumas taxas de licenciamento da obra. O governo federal já teve um programa de financiamento, foram lançados editais onde os proprietários se inscreveram e conseguiram esse financiamento até 2012, mais ou menos. No momento, o programa foi extinto, que era o programa Monumenta, e o IFAM está tentando retomar esse tipo de linha de crédito junto ao PAC Cidades Históricas. Mas no momento, ainda não voltou a ser reativado. Outra dúvida que a gente tem é da Maria das Neves. Ela mora aqui na cidade de Velho, em Belém. Ela diz que mora numa casa histórica. Ela quer saber se essas normas de tombamento, elas forem desobedecidas. O que pode acontecer? No caso, quando é um imóvel realmente preservado, de interesse, que é localizado nas eras tombadas, se é verificada uma obra que está danificando, demolindo, destruindo o imóvel, aí, nesse caso, o responsável pela obra, que não necessariamente é o proprietário, pode ser o inquilino ou algum outro responsável, ele é notificado para que o dano seja reparado. E, se for um dano irreversível, pode até ter a aplicação de uma cobrança de multa. Outra dúvida é da Erika Chaves. Ela é do Tapanan, também aqui em Belém. Ela diz que o pai dela possui um ponto comercial no Porto do Sal. O prédio é histórico. Ela gostaria de vender esse prédio. Ela pode? Sim, o imóvel tombado, ele pode ser vendido, ele pode ser alugado, ele pode ser reformado, de modo que sejam observadas as características originais dele para que sejam mantidas. Outra dúvida é da Socorro Santos. Ela também mora aqui na cidade de Velha. Ela diz que mora em uma casa tombada, devido aos azulejos, os azulejos portugueses que ficam na fachada. Ela diz que não foi permitido ela fazer uma garagem na casa dela, mas a concessionária de energia veio e ela furou todos os azulejos para colocar esse novo padrão daqueles medidores de energia. Aí ela quer saber, nesse caso, a concessionária reclamou, retirou, mas os azulejos ficaram todos furados. Tem permissão para que eles coloquem esse novo padrão nos azulejos portugueses? Não. Nós identificamos há um tempo atrás que realmente a empresa, ela estava colocando esses medidores nas fachadas das casas tombadas também. A empresa foi acionada para que ela retirasse. Eles, na ocasião, chegaram a instalar um novo padrão nos portes, que não iria interferir nas fachadas. Mas algumas coisas acabam acontecendo. Se ela verificou que teve esse dano do azulejo, ela pode, inclusive, estar repassando para a gente essa denúncia e a gente vai entrar em contato com a concessionária para ver de que forma pode ser reparado. Porque qualquer serviço, como eu falei, não só feito pelo proprietário, mas por outra pessoa nas áreas, nos casarões tombados, tem que ter autorização do IFAM, justamente porque a gente vai dar orientação de como proceder, onde está lá, como não danificar, nesse sentido de poder preservar realmente o casarão. É importante esclarecer para as pessoas que existe diferença naquele prédio que ele é tombado, na íntegra, como você mencionou, ou somente a fachada, quer dizer, existem várias categorias de tombamento? Sim, existe. No momento, a prefeitura, que tem o tombamento mais antigo, da década de 90, ela tem uma legislação municipal onde ela fez o inventário e classifica os imóveis em várias categorias, conforme o grau de preservação deles, a partir do momento do tombamento. Como o tombamento do IFAM é mais recente, é de 2012, nós ainda estamos num processo de elaboração da normativa, queremos ver se concluímos até o ano que vem, e aí nós estamos também revisando esse inventário, atualizando, revendo as classificações, para ver que novos enquadramentos os imóveis vão ter. Esses enquadramentos para o IFAM, eles vão direcionar no momento de fazer uma intervenção. No caso da prefeitura, essas categorias, elas influenciam, inclusive, no desconto de PTU, que é um benefício que a prefeitura concede para quem tem um casarão localizado nas áreas protegidas e que está bem conservado e preservado. Agora, é importante a gente também esclarecer às pessoas a importância de um casarão desse, de um prédio histórico, dele ser mantido, conservado. Sim, o que acontece? A gente sabe que o tombamento, por si só, ele não garante a proteção, a conservação geral do imóvel ou até mesmo de uma cidade tombada. É preciso também que a população, além do proprietário, respeite, reconheça o seu patrimônio, valorize, veja realmente o quanto ele é bonito. Eu acho que Belém é uma das cidades que tem um conjunto ainda de casaril remanescente da época da borracha, do ecletismo, muito importante, muito significativo. Mas, infelizmente, está mal conservado. Mas a gente ressalta que a importância das práticas, das ações, são do poder público e também da comunidade para, em conjunto, a gente poder melhorar o nosso patrimônio. Tatiana, e esses casarões que muitas vezes a gente passa pela cidade e vê que já estão em processo de ruína realmente? O que se pode fazer? Muitas vezes os familiares já faleceram, não tem mais nenhum proprietário específico e ameaçam até a vida, a rotina da sociedade. Nesse caso, como o Info Intervenho? Esse é um dos casos mais problemáticos que a gente tem, porque às vezes a gente leva anos realmente para conseguir notificar o responsável por um imóvel desse. Na maioria das vezes são de herdeiros, são de vários, nem moram mais aqui na cidade. E a gente tenta, pelo menos, dependendo do tipo do imóvel, da localização, da proteção, fazer um escoramento, alguma coisa de suporte estrutural para evitar que ocorra algum prejuízo não só para o imóvel, que já está bastante deteriorado, mas até mesmo para os outros imóveis, para os veículos, para as pessoas, para resguardá-los nesse sentido. Em alguns casos que a gente verifica que o imóvel ainda está passível de uma obra, a gente também aciona esses proprietários para ver de que forma, ainda que parceladamente ele possa fazer um serviço para recuperar aquele imóvel, não só para ele, mas para a cidade, porque um imóvel abandonado, ele traz uma série de prejuízos, não só para o patrimônio, mas para a coletividade. Então, em alguns casos, a Prefeitura até acaba tendo que intervir, fazendo escoramentos, algumas intervenções emergenciais, pela questão do risco. Mas a ideia realmente é que os proprietários, como diz a legislação, façam a manutenção dos seus bens. Está certo, Tatiana. Agora, para terminar, a gente só esclarece que o proprietário de um casarão desse, ou de um prédio histórico, deve procurar sempre, ou a Prefeitura, ou o Estado, ou mesmo o IPHAN. É, porque a questão do tombamento, cada esfera tem o seu, então existem imóveis localizados na área que tem só um tipo de proteção, duas ou até três. Então, como eu falei no início, procurando a Secretaria de Urbanismo Municipal, é o ponto principal para você fazer um licenciamento de obra e lá ela já direciona para saber em que órgãos mais você tem que ir nessa questão de tombamento. Está certo, a gente agradece os esclarecimentos. E se você ficou com alguma dúvida ainda ou quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mais uma vez, o nosso muito obrigada, Tatiana. Obrigada também. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tatiana. Motoristas de motocicletas tornaram-se os principais alvos de assaltos na Grande Belém. Os casos de roubos deste tipo de veículo subiram mais de 20% entre janeiro e setembro deste ano. Apenas nos seis primeiros meses deste ano foram roubadas mais de 640 motos em toda a região metropolitana contra 427 registradas no mesmo período do ano passado. O crescimento de 34% em relação a 2016. De acordo com a Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil paraense, muitos são os destinos dados às motocicletas roubadas na região metropolitana de Belém. Grande parte são clonadas, revendidas, levadas para desmanches e utilizadas para a prática de outros crimes. E usadas também como moedas de troca por armas e drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, os bairros onde são registradas as maiores ocorrências deste crime são Bairro do Mar, Campina, Pedreira, Parque Verde e o Marizal em Belém. E a cidade de Ananideua, na região metropolitana. Que a violência doméstica traz impactos profundos na vida da vítima não é novidade. Agora uma pesquisa conseguiu contabilizar quais são os impactos desta violência na economia do Brasil. Um bilhão de reais é o que o Brasil perde anualmente por causa da violência doméstica. Isso porque as mulheres agredidas dentro de casa faltam ao trabalho uma média de 18 dias por ano. Além disso, as vítimas também passam menos tempo empregadas. São em média 58 meses no emprego, enquanto as mulheres que não sofrem violência doméstica registram uma permanência de 78 meses. Por tabela, a situação reflete no salário, que fica reduzido em cerca de 10%. Além disso, as mulheres negras que vivenciam a violência doméstica chegam a ganhar 22% a menos do que as mulheres brancas que passam pela mesma situação. As informações são do segundo relatório da Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar, que acompanhou a vida de 10 mil mulheres em nove capitais brasileiras desde 2016. Além dos impactos na economia do país, o estudo analisa os impactos na vida da vítima, como a noção de felicidade. Somente metade das entrevistadas que sofreram violência doméstica disseram se sentir felizes, contra 74% entre aquelas que não passaram por agressão doméstica. E agora vamos falar de manifestação. Agricultores fecharam trecho do quilômetro 80 da rodovia BR-010 na manhã desta segunda-feira entre os municípios de Paragonminas e Ulianópolis. Eles cobram a regularização fundiária na região e, de acordo com a coordenação do movimento dos pequenos agricultores, cerca de 900 trabalhadores reivindicam a regularização fundiária de cinco áreas rurais e também são contra a uma determinação da Justiça que autoriza a reintegração de posse da Fazenda Amazônia em Ulianópolis. Ainda segundo o MPA, a manifestação é por tempo indeterminado e os manifestantes pedem a presença de representantes do Instituto de Terras do Pará e também do Ministério Público de Marabá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o protesto causou congestionamento de 4 quilômetros nos dois sentidos. Uma notícia boa para os estudantes que ainda não fizeram a renovação do contrato do FIES. O prazo foi estendido para o dia 30 de novembro. Inicialmente o prazo ia até ontem, dia 20. Agora foi prorrogado por mais 10 dias. De acordo com o Ministério da Educação, esta é a última prorrogação do prazo. Por isso, os interessados em continuar com o financiamento não podem perder a chance. Os estudantes poderão fazer até o dia 30 a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e solicitar mais prazo para o uso do financiamento. O MEC também alerta que os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. Inicialmente o pedido de renovação é feito pelas faculdades. E depois, os estudantes devem validar as informações no sistema informatizado do FIES. Conforme o levantamento do Ministério, do total de 1,28 milhão de contratos previstos para o segundo semestre deste ano, mais de 1,067 milhão de alunos já haviam feito aditamento até a última sexta-feira, o que equivale a 83% do total. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Prédios públicos, históricos ou privados são alvos de pichação cotidianamente. No quadro Fazendo o Bem, vamos conhecer o trabalho da Missão Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de prédios públicos. Prédios públicos, históricos ou privados são alvos de pichações cotidianamente nas grandes cidades. Muitas com mensagem de ordem, reflexões e ódio. Mas que tipo de manifestação é considerada a pichação? Andar pela Grande Belém e não encontrar pichações é quase impossível. Elas estão por toda a parte. Diversos locais da cidade são alvos da ação de pichadores. No centro de Belém, inúmeras áreas podem ser vistas com algum tipo de pichação. Entre elas, o mercado de São Brás, tombado pelo patrimônio histórico, estadual e municipal em 1982. Boa parte superior do prédio e até o relógio são alvos de vandalismo há mais de uma década. A população critica essa forma de expressão que prejudica e depreda os patrimônios. Acho um pouquinho complicado porque é uma poluição visual bem intensa, na verdade. É uma falta de respeito com os prédios públicos também. Vai um pouquinho além de liberdade de expressão que é o grafite, né? Isso é uma vergonha para o nosso parar, na verdade. Com certeza, é vandalismo. Você acha que até eu estava pichando por aí, fazendo arte, né? Não tem segurança, né? Os caras abusam e usam aí. Pede o clube particular, eles sobem mesmo e assim vai. É uma arte para eles, mas para mim não é. De acordo com a lei 9.605 de 1998, as pichações são diferentes do grafite, um estilo de arte urbana. Pichação, ela é um elemento que não tem nenhum cúnio artístico. São aqueles traços que a gente vê ou símbolos de gangues e etc e tal. Isso seria a pichação. O grafitismo já é uma obra de arte, já é algo mais desenvolvido, como nós vemos em algumas situações bem definidas. Eu consigo identificar o que se trata. Essa diferenciação se deu a partir de uma lei de 2011, que alterou o artigo 65 da lei de crimes ambientais. Antes disso, qualquer traço que fugia dos padrões, seja grafitismo ou seja pichação, ele era considerado crime. A pichação é considerada crime ambiental e, para algumas pessoas, um ato de vandalismo, violência e destruição do patrimônio público, privado e histórico. Se o bem não for tombado pelo patrimônio público estadual, municipal ou federal, a pena é de detenção de um a três meses. Se o bem for tombado, aí a pena aumenta um pouco, é detenção de um a seis meses. Quem já teve o patrimônio pichado precisa tomar algumas medidas para fazer a denúncia, como acionar a polícia no telefone 190 ou a unidade integrada de polícia do meio ambiente. Primeiro é tentar identificar quem é o autor dessa pichação. Uma vez identificado, registrar uma ocorrência na delegacia de polícia. Lá o delegado irá tombar um termo circunstanciado de ocorrência para apurar se aconteceu efetivamente o crime de pichação. O Centro de Idiomas do Instituto Federal do Amazonas, no campus Manaus, centro, abrirá inscrições a partir de hoje para os cursos de inglês, francês, libras, português como língua adicional e japonês. As vagas são limitadas. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o Instituto Federal do Amazonas abriu as inscrições para os cursos de idiomas e libras oferecidos pela instituição. As vagas são limitadas e as matrículas estão sendo feitas presencialmente no campus Manaus, centro, localizado na Avenida 7 de setembro, até o dia 12 de janeiro de 2018. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E as inscrições acontecem presencialmente no campus Manaus, centro, localizado na Avenida 7 de setembro, 1975, até o dia 12 de janeiro de 2018. Pelo segundo ano consecutivo, o Amapá teve queda no número de registros de nascimento. Os dados são da estatística do registro civil divulgados esta semana pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, entre 2015 e 2016, a queda foi de 1,5% nas ocorrências. Uma diferença pequena, mas significativa para o Estado, que em 2016 teve mais de 14.130 nascimentos. O número ficou bem abaixo da média nacional, que é de 5,1%. Muito diferente também de outro Estado do Norte, Roraima, que se consolidou como o único Estado brasileiro a registrar o crescimento nos números de nascimento em 2016. A alta foi de 39%. Os principais motivos apontados pelo IBGE para essa redução no Amapá e em outros estados do Brasil são os novos hábitos da família, que tem optado ter menos filhos, e principalmente a epidemia do Zika vírus em 2016, que provocou microcefalia em muitos recém-nascidos. Uma das datas mais aguardadas pelo comércio, o evento que mobiliza os lojistas e oferecem maiores descontos em produtos e serviços para os consumidores. As estimativas apontam um volume de negócios próximo de 2 bilhões de reais, 20% a mais que em 2016. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes e Logistas mostrou que 40% dos consumidores brasileiros pretendem comprar produtos do grande dia de descontos, realizado no próximo dia 24. A pesquisa mostrou que o brasileiro pretende gastar em média mil reais para realizar suas compras. Aqui no Pará, um levantamento feito pelo SEBRAE revela que os itens com maior interesse de compra pelo consumidor são os eletrônicos, apresentando interesse em 59%, as roupas com 25% e os calçados, com cerca de 10%. Além disso, 56% dos entrevistados afirmaram que deverão fazer compras no centro comercial, enquanto que 29% preferem ir aos shopping centers e 13% devem comprar pela internet. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira em Belém, na capital paraense, será parcialmente nublada. A previsão é que essa temperatura se estenda durante todo o dia e sem possibilidades de chuvas. A mínima e a máxima prevista são de 24 e 34 graus. Em Macapá, na capital do estado do Amapá, a quarta-feira começa quente. A previsão é de sol com poucas nuvens nas primeiras horas do dia e bastante calor até o início da noite. O sol deve predominar em grande parte do dia. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. E para a capital maranhense, a meteorologia prevê céu parcialmente nublado, com muitas nuvens até o final do dia. A mínima prevista para esta quarta-feira é de 26, com máxima de 30 graus. A Universidade do Estado do Pará abre inscrições aos interessados em atuar como tutor presencial na Universidade Aberta do Brasil. O processo seletivo simplificado da Instituição de Ensino Superior contratará, em caráter temporário, bolsistas que irão trabalhar nos cursos ofertados pela Universidade Aberta. As inscrições começam hoje e encerram no dia 24 de novembro. O edital completo do certame está disponível no endereço institucional da UEPA, www.uepa.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 091, que é o código de área, 3229-2216. Veículos, eletrônicos, peças de vestuário e pneus são alguns dos vários produtos disponíveis no leilão eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Rio Branco. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o leilão será realizado nesta quarta-feira, 22 de novembro, de 10 da manhã, às 17 horas da tarde. Os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal, clicar na opção Centro de Atendimento Virtual e, em seguida, clicar em Sistema de Leilão Eletrônico. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Um grupo de pesquisa da Universidade da Amazônia e da UEPA realizará amanhã o Encontro Primeira Fritação do Peixe, um painel de estudos do projeto de pesquisa Academia do Peixe Frito, nas interfaces entre literatura e jornalismo. O objetivo é colocar em circulação as pesquisas sobre a Academia do Peixe Frito, uma organização de escritores e intelectuais paraenses que viveram nas décadas de 1920, com desdobramentos até 1950. A Academia do Peixe Frito foi liderada por Bruno de Menezes, além de Jacques Flores, Abiguar Bastos, de Campos de Ibeiro, Dalcídio Jurandir, entre outros. O grupo de pesquisa Academia do Peixe Frito é coordenado pelos professores Paulo Nunes e Ivânia Torres e a fritação do peixe acontece amanhã na Universidade da Amazônia, com uma programação que começa às 15 horas e terá participação de discentes e docentes das universidades. No domingo passado, dia 19 de novembro, a Igreja celebrou pela primeira vez o Dia Mundial dos Pobres, uma data que é um apelo à partilha e de reforçar o comprometimento da Igreja com a população menos favorecida. Entre as diversas associações católicas que têm este compromisso, está a Missão Belém, que ajuda a população em situação de rua. Um corpo marcado pelas feridas de quem vive nas ruas. Roupas sujas, vício, fome. Pés descalços, que agora caminham rumo a uma nova vida. Esse senhor já passou várias vezes na nossa comunidade, todas as vezes que ele se vê forte, se vê bem, se vê bem de saúde, ele decide voltar para a rua. Lá é uma escolha, o nosso portão fica aberto, mas todas as vezes que o irmão sai, volta para a droga, volta para o álcool, volta para a rua, automaticamente, como nós estamos fazendo a nossa pastoral, nós fazemos o convite de novo para o irmão voltar para o nosso sítio, sair da rua de novo. Jesus nos ensina a ser misericordioso, assim como ele foi misericordioso. A gente não busca guardar assim, rancor ou algo assim, é que nós fazemos tanto pela pessoa e ela não reconhece, mas muito pelo contrário. Jesus nos ensina a amar e amar, somente amar. Com uma cruz no peito, o terço nas mãos e a experiência de quem já morou nas ruas, os membros da Missão Belém chegam até a população de rua na capital paraense. Oferecem um biscoito, uma palavra de esperança. Sentados lado a lado, evangelizam e fazem um convite especial. Chamam essas pessoas para morarem na casa da comunidade. A gente trabalha sempre com o foco nosso é a evangelização, e a nossa evangelização é focada de estar com os irmãos, junto com eles ali, e vivenciar o que eles vivenciam, nesse propósito de estar ali com eles, nessa convivência, cativa o coração deles, depois convida eles para vir para nossas casas de acolhida que a gente tem depois lá, tem todo um trabalho catequético, humano ali, nas casas. Estima-se que mais de 600 pessoas vivem nas ruas da capital paraense. Na casa da Missão Belém, que fica no município de Benevides, cabem 237. Lá é oferecido moradia, alimentação, acompanhamento de saúde. É ensinado um novo ofício e a não perder a fé. O nosso método é oração e trabalho. Ora, et labora, método BD destino. Então, é assim como nós desenvolvemos os irmãos, na oração e no trabalho. Aí ali cada um tem uma atividade. Tem atividade do campo, onde eles vão arrumar o jardim, preparar, vão cortar, vão plantar. Então, temos hortas, tem uma marcenaria, uma padaria. Aí ali eles aprendem um ofício, que é essa questão do trabalho. E depois nós temos todo um projeto de oração, hora por hora. Tem um cronograma ali que eles seguem, de oração. Aos 54 anos, Carlos faz parte da comunidade A9. Foi parar nas ruas por causa do alcoolismo. Para a Missão Belém, foi a crença em dias melhores que o levou. A princípio, a minha intenção era ficar três dias. Mas eu fui me envolvendo com o projeto, fui gostando daquilo que via, né? Porque da forma que eu cheguei na comunidade, eu achava humanamente impossível alguém acolher daquela forma, né? Porque eu fui acolhido com carinho tão grande como se fosse um membro da família realmente, né? E aquilo foi me contagiando, o tempo foi passando, né? A princípio, na minha época, isso há nove anos atrás, a gente tinha um propósito de seis meses. Porém, nós vimos que havia necessidade da ajuda, né? De nós nos doarmos para darmos também aquilo que nós recebemos, né? E com o tempo foi passando, tanto que hoje nós damos um prazo de no mínimo nove meses, de nove meses a um ano. Mas acontece que as pessoas também vão gostando, vão se sentindo membros de família, né? Como realmente nós somos e vão ficando mais tempo, como é o caso do Eduardo, como é o caso do Marvin, do próprio Lúcio, que é o nosso motorista, né? Que está chegando, vieram também para se restaurar, porque erroneamente a gente vem, diz que vem para se livrar dos vícios. Isso é uma pegadinha, porque na realidade a gente vem para se restaurar, para mudar realmente de vida, né? Nas ruas, o trabalho da Missão Belém é de convocação, de chamado. Eles saem pelas ruas da capital para poder conhecer as pessoas e convidá-las para ter uma nova vida. A gente muitas vezes vem às ruas e encontra irmãos que já passaram pelas casas, né? Dói no coração da gente, mas quando a gente vê um irmão dando passos positivos, como tem casos de irmãos que estão bem situados na vida, se casaram e tudo mais, restauraram família, as outras constituíram família, quer dizer, não tem prêmio maior para a gente. Apenas metade das pessoas que são levadas para a casa permanece, mas sempre há uma nova chance. A gente sempre pede uma oportunidade para mudar de vida e daí eu tenho um bom conhecimento da Missão Belém, eu conheço o trabalho dele, é um trabalho sério, mas porém eu, de vez em quando, de ver o caminho. Mas eu acredito muito que eu posso mudar, sim. E eu lembrava dele que ele evangelizava os irmãos, falava a palavra de Deus, né? Infelizmente, as nossas atitudes, os nossos defeitos, faz a gente esquivar do caminho, né? Mas hoje eu vou levar ele, vou cuidar dele, assim como ele cuidou de mim lá no triage. Robson acolheu Marvin, que chegava à Missão Belém por causa da dependência química. Há dois anos, o encontro foi definitivo. Eu senti um amor tão grande, mas tão grande, que eu decidi ficar. Que no momento de perdão, eu pude pedir perdão para Deus, né? Pedi perdão, pude me libertar de todas as mágoas que eu tinha no coração e que me fazia automaticamente a me refugiar na droga, né? E daí, através desse amor que eu senti no coração, eu comecei a buscar ajudar, somente a servir. Alguns desistem no caminho, outros permanecem até o fim. Estavam aguardando aquela oportunidade. No fim da ação, são cinco pessoas que optaram por uma nova chance. Cinco homens que, a partir dessa noite, vão voltar a dormir em uma cama. Um, dois anos que, a partir dessa noite, vão voltar a dormir em uma cama. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Mas, se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho